Calvão dos teclados gravando tudo ao vivo diretamente do estúdio AKG Estúdio Aquele abraço, força, nascimento Cada sorriso vai ser pra sempre a melhor lembrança Cada olhar uma chama acesa pra amar Cada abraço, prazer, infinito, oução, a nossa dança Eu passava em tarde o meu peito sem parar E toda vez que se lembrar de mim, perceba que estarei com você E quando tudo parecer o fim, lembre-se que eu nunca vou deixar o nosso amor morrer Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez Será que alguém pode me fazer voltar? Eu sei que a porta sempre vai estar aberta pra nós Pra quando eu entrar em seus sonhos poder te encontrar Lembre-se que eu sempre disse que tudo ficaria bem Sei que não, mas estou aí Então viva, viva por mim Chilar dos teclados Chilar dos teclados Cada sorriso vai ser pra sempre a melhor lembrança Cada olhar uma chama acesa pra amar Cada abraço, prazer, infinito, oução, a nossa dança O passado ainda é o meu peito sem parar Toda vez que se lembrar de mim, perceba que estarei com você E quando tudo parecer o fim, lembre-se que eu nunca vou deixar o nosso amor morrer Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez Será que esse alguém pode me fazer voltar? Eu sei que a porta sempre vai estar aberta pra nós Pra quando eu entrar em seus sonhos poder te encontrar Eu sempre disse que tudo ficaria bem Sei que não, mas estou aí Então viva, viva por mim Obrigado, aquele abraço e cowboy nos teclados E bebendo a guitarra a todos vocês Toda vez que se lembrar de mim, sabe que estarei com você Quando tudo parecer o fim, lembre-se que eu nunca vou deixar o nosso amor morrer Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez Será que alguém pode me fazer voltar? Eu sei que a porta sempre vai estar aberta pra nós Pra quando eu entrar em seus sonhos poder te encontrar Eu sempre disse que tudo ficaria bem Sei que não, mas estou aí Então viva, viva por mim Obrigado Abraço, luz, trascimento de cowboy nos teclados Diretamente do estúdio AKG Estúdio Aquele abração de cowboy nos teclados E bebendo a guitarra pra vocês Vamos curtir Olhar pro céu Lembre-se, lembre-se que tudo que passamos não passei Pra dizer mais Pensei Temos outra chance de fazer O nosso sol brilhar em mim O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Chifar do T.B. Chifar do T.B. Olhar pro céu Lembre-se De tudo que vivemos não passei Pra dizer mais Não pensei Que temos outra chance pra fazer O nosso sol brilhar em mim E em você O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso sem olhar o meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Não vale os estragos que você me fez Com a minha autoestima baixa Ligando, passando mensagens Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpada em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse em meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me inundo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Sem alma tô matando o tempo para ver se vir Com medo de encontrar você Eu me escondo de mim Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu fim Eu sei que sou culpada em parte Mas cada vez que você parte Como se a dor do infarto Partisse em meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me inundo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito As suas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir como antes Que a tristeza empata Aero de rosto apagado Me sinto sem céu e sem chão A droga do meu coração Se eu não morrer, me mata Eu sei que sou culpada em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse em meu peito É como se a dor do infarto Partisse em meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me inundo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Eu sei que sou culpada em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse em meu peito É como se a dor do infarto Partisse em meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me inundo A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito É como se a dor do infarto Partisse em meu peito Eu tento mudar, mas não te creram Quem foi que falou que eu tinha parado Tô acabado, um ano sumido e ultrapassado Que eu saí da estrada, sumi dele no pé Quem foi que falou que eu tô esquecido Tô fora de mora, o que vem de baixo não dói, não me incomoda Tenho Deus comigo e nele eu tenho fé Eu tô por aí, levando o meu som pro velho e pro novo Na TV, no rádio, na boca do povo Se caio, levanto, vou parar porque Eu tô por aí, com o pé na estrada e Deus ao meu lado Com minha nação, forte e preparada Cantar é meu viço e me faz viver E deixe, deixe falar, pra me derrubar Não é fácil não Sou forte e guerreiro E tem o meu povo, essa é minha nação E deixe, deixe falar, não vou me calar Na minha voz mando eu Faça a sua parte Tão fazendo a minha e por nós Já tem Deus Quem foi que falou que eu tinha parado Tô acabado, mano, sumido, mal ultrapassado Que eu saí, entrastado, eu sumi, dei no pé Quem foi que falou que eu tô esquecido Fora de mora, o que vem de baixo não dói, não me incomoda Tem um Deus comigo e nele eu tenho fé Eu tô por aí, levando meu som Pro velho e pro novo Na TV, no rádio, na boca do povo Se caiu, levanto, vou parar porque Eu tô por aí, com o pé na estrada E Deus ao meu lado Com minha nação, forte e preparada Cantar é meu vício, que me faz viver E deixe, deixe falar, pra me derrubar Não é fácil não Sou forte e guerreiro Esta é minha nação E deixe, deixe falar, não vou me calar Na minha voz mando eu Faça a sua parte Tão fazendo a minha E por nós Já tem Deus E deixe, 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 deixe Agora passa, não vou me calar Amém Sol what you are Pedrienda E deixe, 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 deixe Você pleasure E deixe, deixe